O mês de janeiro terminou com três motociclistas mortos em acidentes de trânsito na cidade de Maringá. O número é 66% menor que o registrado no mesmo mês de 2011, quando cinco pessoas faleceram. Já no início desse mês de fevereiro, outro jovem de 23 anos bateu sua motocicleta contra uma árvore na Avenida Sabiá durante a noite desta última quinta-feira e, infelizmente, ele faleceu horas depois no Hospital Santa Rita. Com mais essa morte, soma-se o quarto óbito em acidentes de moto. O oficial do Corpo de Bombeiros falou sobre essas mortes ocasionadas por motocicletas. O trânsito é uma situação extremamente complicada, a maioria realmente são jovens, grande parte dos acidentes são envolvendo jovens. Falta do cuidado, o pessoal no trânsito, abuso. Ontem tivemos um problema com um motoqueiro que foi empinar uma moto, outro rapaz joga, foi desviar e acabou colidindo com a árvore e vindo a falecer hoje cedo no hospital. É uma situação extremamente complicada, a situação da moto. É o clima quente da cidade, o pessoal quer andar de moto, quer evitar carros, mas não ficava tendo os cuidados com a via, incidendo a velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas. E é até bom comentar com os pais desses jovens que têm moto hoje em dia, para que conversem, orientem seus filhos, para que tenham cuidado. Porque está sendo muito frequente as ocorrentes com acidentes de moto aqui na cidade de Maringá. Só no mês de janeiro, aspirante Feijó, foram três mortes registradas aqui em Maringá, envolvendo motociclistas. E agora, já no início do mês de fevereiro, esse rapaz acabou batendo numa árvore e acabou depois, na sequência, morrendo no hospital. Isso é preocupante? É preocupante. A questão é de 35 dias, quatro mortes no acidente de trânsito envolvendo motos. A maioria é por imprudência do motoqueiro. Às vezes o motoqueiro se envolve por imprudência de outro veículo, mas a maioria das vezes o acidente ocorre por imprudência do motoqueiro.